Então, o inverno se adensou e fez muito frio naquelas regiões, de modo que a geada aproximou-se da planície de Tumladdin e o gelo deitou-se em suas lagoas. Ainda assim, as fontes jorravam em Amon-Gwaref e as duas árvores floresciam e o povo ia contente até o dia de terror que estava escondido no coração de Melko. Foi assim que se passou o amargo inverno e a neve ficou mais profunda do que nunca nas montanhas circundantes. Porém, nesta época, uma primavera de glória maravilhosa derreteu as saias daqueles mantos brancos e o vale bebeu as águas e explodiu em flores. Então veio e passou com júbilo poeril o festival de Nost-Nalothian, ou o nascimento das flores, e os corações dos Gondoflin foram elevados com a boa promessa do ano e agora se aproxima a grande festa de Tarnin-Austa, ou os portões do verão. Pois saiba que, numa noite, era seu costume iniciar uma cerimônia solene à meia-noite, prolongando-se mesmo ao alvorecer de Tarnin-Austa. E nenhuma voz se pronunciava na cidade da meia-noite até o nascer do dia, mas no amanhecer eles aclamavam com antigas canções. Por anos sem conta, a chegada do verão foi recebida com música de coros acima de seu brilhante muro oriental. E agora chega a noite de vigília, e a cidade está repleta de lâmpadas prateadas, enquanto nos bosques, sobre as árvores de folhas novas, dançam luzes como cores de joias, e músicas acompanham fracamente, mas nenhuma voz canta até o amanhecer. O sol afundou além das colinas, e o povo se ornamentou para o festival com muita alegria e ansiedade, olhando com expectativa para o oeste. Eis que mesmo ele tendo sumido e tudo estando escuro, uma nova luz subitamente apareceu, e havia um brilho, mas ela estava além das alturas do norte, E os homens se maravilharam, e havia uma multidão nos muros e ameias. Então, a admiração se tornou dúvida, enquanto aquela luz crescia e ficava ainda mais vermelha, e a dúvida se tornou medo, quando os homens viram a neve sobre as montanhas, tingidas como se estivessem sangrando. Assim, foi que as serpentes de fogo de Melko, desceram sobre Gondolin. Então, sem fôlego, vieram pela planície, cavaleiros trazendo novidades daqueles que vigiavam os picos, e eles contaram das hostes ardentes, e das formas de dragões, e disseram, Melko está sobre nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Esse trechinho que vocês acabaram de ouvir é apenas uma pequena amostra do grande conto A Queda de Gondolin. Nessa última semana apareceram fortes indícios de que essa história vai ganhar um livro só para ela. E hoje nós vamos saber, então, qual a importância dela. Então, antes de começar, já dá o like aqui no vídeo para não esquecer depois, quem está chegando agora já se inscreve no canal, e ative as notificações clicando aqui no sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar muito o canal a ganhar mais relevância aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Fabrício Magalhães, o Gustavo Moreira, o Anderson Callassans, o Cauã Lemos, o Luan Lua, o Douglas Casimiro, a Priscila de Oliveira Caldas, o Jair Góes, o Johnny ML, o Ciro Matos, o Rafael Cavalcante, o Vinícius Garcia e o Enio Queiroz. Como nós divulgamos no final de semana passado, e olha só a importância de vocês acompanharem todas as nossas redes sociais para saberem das notícias mais quentinhas. Algumas das maiores livrarias online do mundo registraram um possível lançamento de A Queda de Gondolin de J.R.R. Tolkien para agosto de 2018. Música Até o fechamento desse vídeo ainda não havia uma posição oficial da editora HarperCollins ou mesmo do Tolkien Estate. Então, apesar de haver fortes indícios, vamos tratar isso como um grande rumor, beleza? Mas onde há fumaça, há fogo. Mas o que seria então esse conto da Queda de Gondolin e por que deveria sair um livro só sobre ele? Como nós vimos no mini documentário em duas partes que nós publicamos aqui no TT chamado A Guerra de Tolkien, ele foi afastado da Batalha do Somme ao contrair a doença chamada Febre das Trencheiras. Foi justamente quando ele estava se recuperando dessa doença que ele escreveu o primeiro conto que se passa na Terra-média, The Fall of Gondolin, A Queda de Gondolin. Só lembrando que o marco inicial de criação da Terra-média para os Tolkienistas e estudiosos foi em 1914, quando Tolkien escreveu o poema de Earendelo, que mais tarde passou a se chamar Earendelo. Há alguns autores que encontram até uns traços biográficos nesse primeiro conto, afinal de contos ele escreveu logo após ter saído de combate. Na verdade, há alguns papéis com alguns nomes que indicam que alguma coisinha ele já devia ter escrito ainda durante a guerra, porque foram rabiscados nos versos de papéis militares. Ronald Tolkien escreveu A Queda durante a sua convalescência no hospital em 1917. Em 1920, ele leu pela primeira vez o conto em público, para o Clube de Ensaios da Faculdade de Exeter. Na carta para Catherine Ferrer, provavelmente de 1948, Tolkien afirma que as principais histórias da grande massa mitológica de O Silmarillion são Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin e Os Filhos de Húrin. Ele afirma ainda que essas três histórias foram escritas ou resgatadas pelo sábio dos Noldor, Pengoloth, aquele mesmo elfo sobre o qual falamos lá no TT nº 217, que trata sobre os eruditos da tradição élfica. Dessa trinca principal de O Silmarillion, em 2007 foi lançado Os Filhos de Húrin, sobre o qual vocês conferem a resenha lá no TT nº 49. Beren e Lúthien foi lançado em 2017, e no final agora de 2018 será lançado em português aqui no Brasil. Confira o diário de leitura que estamos fazendo desse livro na playlist própria aqui do TT. Esses dois livros foram editados por Christopher Tolkien, que falou nesse aqui que talvez fosse o seu último trabalho editando a obra de seu pai, e isso claro devido à idade avançada. No entanto, ele não disse com certeza que esse seria o último, e pelo visto ele ainda tem gás para mais um. Só não sabemos se um eventual volume próprio para A Queda de Gondolin seguirá os moldes de Os Filhos de Húrin, onde houve um maior trabalho editorial no sentido de buscar uma coesão narrativa. Ou se será mais como Beren e Lúthien, onde foram arranjados diversos trechos em prosa e verso que dão uma visão geral da lenda, sua evolução e as diferenças entre os escritos. Então onde estão localizados os escritos de A Queda de Gondolin? Até em O Hobbit nós temos vislumbres desse conto. A versão mais completa, aquela escrita em 1917, foi publicada no volume 2 do Livro dos Contos Perdidos. A título de curiosidade foi essa versão que Edith passou a limpo num caderno de exercícios, como nós falamos lá no TT nº 221, onde contamos sobre o casamento de Edith e Tolkien. Em As Baladas de Beleriand, The Lays of Beleriand, existem pequenos trechos de um poema chamado A Balada da Queda de Gondolin. Como o poema segue de perto a versão em prosa, Christopher Tolkien colocou apenas pequenos trechos dele nesse livro. Segundo Christopher, nessa balada está o primeiro registro de Eol, o Elfo Escuro, e também de seu filho Maeglin, que depois foi reescrito para Maeglin. Em O Silmarillion, nós temos o capítulo de Tuor e da Queda de Gondolin, que foi uma montagem editorial da história da destruição da Cidade Oculta feita por Christopher Tolkien. Ele teve que pegar fragmentos de diversas fontes, como o próprio capítulo que ele depois colocou em Contos Inacabados, que nós vamos falar em seguida, também dos Anais Cinzentos, do Quenta Noldorinoa e do Sketch of the Mythology. Para quem já está acompanhando o Diário de Leitura de Beren e Lúthien, já está familiarizado com todos esses termos, então vejam lá do que se trata. Em Contos Inacabados, cuja resenha vocês podem conferir lá no TT nº 43, nós temos de Tuor e sua chegada a Gondolin. Trata-se da revisão mais completa que Rond de Tolkien chegou a fazer. Infelizmente, essa versão não chegou a ser completada, e ela parou justamente quando Tuor chega ao último portão de Gondolin. Não se sabe porque Tolkien não foi além desse ponto na revisão. O título original desse escrito era aquele mesmo que está no capítulo de O Silmarillion, mas aqui Christopher preferiu fazer uma troca para não confundir os dois. Claro que essas fontes que eu falei agora são as versões básicas do conto, mas existem outras mais ou menos revisadas e modificadas. Como nós sabemos, Rond de Tolkien passou toda sua vida atualizando, revisando e modificando aqueles escritos em sua totalidade ou em partes. Existe, por exemplo, uma lista de nomes para a queda de Gondolin. É uma compilação inacabada de nomes em Kenya e Gnomish. Kenya é a primeira versão do Quenya. Gnomish é o Noldorin, que mais tarde passou a ser o Sindarin. Contém uma lista de nomes do conto que entrou para o Livro dos Contos Perdidos Parte 2, mas ela só vai até a letra L. Christopher Tolkien complementou essa lista com alguns outros nomes que ele pegou de outros escritos e publicou, juntamente com alguns comentários, no periódico linguístico Parmael da Lamberon nº 15, de 2004. Como vocês podem ver, existem muitas versões de A Queda de Gondolin, umas mais curtas e incompletas e outras mais longas e acabadas. Como eu falei, caso venha a sair um livro sobre isso, ele pode seguir o mesmo modelo de Os Filhos de Húrin com uma narrativa mais montada, ou, o que é mais provável, como um conjunto de fragmentos seguindo o modelo de Beren e Lúthien. Aliás, Christopher Tolkien lamentou que seu pai tenha parado de fazer aquela revisão que foi publicada em Contos Inacabados, pois o que estava em poucos parágrafos lá no Silmarillion agora estava desenvolvido em várias páginas. Os estudiosos e tolkienistas ressaltam que essa revisão foi escrita mais ou menos na época em que Tolkien terminava de escrever O Senhor dos Anéis. Então, se antes a maioria dos escritos de O Silmarillion tinha um estilo diferente, mais direto e com menos detalhes nas narrações, esse capítulo de Tuor e sua chegada a Gondolin reflete um Tolkien mais maduro e com o estilo que o consagrou em O Senhor dos Anéis. Possivelmente teremos novamente as ilustrações de Alan Lee, já que ele vem ilustrando esses livros que fazem parte das principais histórias do Silmarillion, e eventualmente teremos comentários ou ensaios de Christopher Tolkien. Sobre a história em si de como Turgon saiu de Vinyamar e construiu a cidade oculta no vale de Tumladen, circundada pelas montanhas, do aparecimento de Tuor e seu encontro com Ulmo, a traição de Maeglin, a invasão das forças de Morgoth pelas montanhas ao norte e também todo o resto, nós podemos falar em vídeos próprios. Mas talvez seja melhor até mesmo esperar o livro sair, pois assim nós teremos um conhecimento mais consolidado. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos o que é realmente a queda de Gondolin e que inscritos podem vir a fazer parte de um eventual livro a ser lançado. Eu quero agradecer demais aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o canal. Hoje quem se juntou à família de madrinhas do TT foi a nossa amiga Amanda Souza Ibrahim. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então se não curtiu ainda, deixe a sua curtida. Se esqueceu de se inscrever, se inscreva. E quem ainda não ativou as notificações, clique aqui no sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, vocês já sabem que tem que comprar pelos links fornecidos pelo Token Talk e assim ajudar a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau!